Agora vem cá, tá com saudade do Papai Joel, o técnico brasileiro mais internacional de todos os tempos? A gente acaba com ela e é agora! Não tem jeito, pro Papai Joel a prancheta nunca sai de moda. Antes eram táticas, agora são roteiros. Campeoníssimo como treinador, Joel Santana continua contando histórias, só que agora de maneira, digamos assim, profissional. Ele recebe convidados no canal do Joel, que já tem quase 50 mil inscritos. A ideia surgiu com a economista e a apresentadora, Adri Santos. Tava convidando, eu, Adriano, eu falando, vamos abrir um canal? Mas eu não sei se vai dar certo, eu vou até gostar, porque aí eu falo daquilo que eu mais gosto. E nós abrimos, e tá aí bombando. A intimidade com as câmeras e o microfone sempre foi marca registrada do treinador, que costumava arrancar risos nas entrevistas. Obrigado pela presença e espero grandes notícias amanhã. Eu vou comprar o jornal de todo mundo, eu tô logo avisando. Se alguém jogar uma pedra, eu já tava, hein? Eu quero, pelo menos na chegada, pô, dá uma colher de chá, pô. Vou me elogiar agora e depois a gente bate nele. Aos 73 anos, 50 deles dedicados ao futebol, papai Joel tem muito o que contar. Não faltam histórias engraçadas. Uma delas é com Somália. Chama Somália! Chama Somália! Me ajuda aqui! Manda esse bom c***o do Somália! Somália! Naquele momento eu tava tendo uma substituição. Mas só que antes ele já tinha falado comigo já, né, com a questão da marcação. E aí ele falou pra mim, ó, fica atento na marcação aí e tal, e eu me empolguei umas duas vezes pro ataque. Aí eu tô escutando o olho, eu tô chamando. Mas não era só uma voz, tinha umas três, quatro. No decorrer da rodada, o Fluminense me pegou, virou o jogo me agredindo. Aí eu botei o Somália, falei, vai lá e resolve isso pra mim. Quando eu vi o Romero, eu tava lá na frente querendo chutar bola no gol. Aí eu apelei. Aí eu apelei. Ele falou, não, 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 se for de novo, se passar daí de novo, eu vou te tirar. Tu passa daí, faz a volta por trás do gol e sai do campo, porque eu não vou te botar mais não, cara. Joel venceu tanto em terras cariocas que as conquistas deram a ele o apelido de Rei do Rio. Uma vez, um amigo meu falou, pô, Joel, escreve um livro, cara. Você não pode deixar a opinião pública, os que gostam de futebol, não saber como foi a sua história, que ninguém enxerga assim como é que você chegou, pô. Sou o maior vencedor no Rio de Janeiro. E depois dessa longa trajetória, será que Joel Santana aceitaria voltar à beira do campo? Com a palavra, papai Joel. Um projeto sério, que me dê segurança de pelo menos trabalhar três meses, claro que eu aceito, eu vou fazer aquilo que eu mais gosto na vida. Enquanto o convite não vem, você sabe onde encontrá-lo. É muito fácil, botar no YouTube, canal do Joel, eu apareço, eu e a Adri, escrito PIMBA, porque tudo que a gente falar no dia a dia, a papai PIMBA vai ter aquele sininho e você vai ser inscrito, vai fazer parte da família do papai. Você vai gostar.